Muito bem, Ivesauro, PJ, Ratatá e Pikachu. Nós conseguimos a primeira insígnia, mas para a gente participar da Liga Pokémon, nós precisamos de oito insígnias. Então, o segundo passo é o Ginásio da Misty. Vamos lá, pessoal. Vamos conseguir a nossa segunda insígnia. Ora, quantos Pokémon? Sou Red, sou da cidade de Palette. Que tal uma batalha? Uau, você tem um Charmander! Que legal! Então, vamos ver quem tem os melhores Pokémon. Vamos nessa! Beleza, Binocelro! Qual o Charmander? Semente, que suga! Ixi! Minha lugar de metal, mas não é muito efetivo, porque eu tenho um monte para o Flávio. Bom, parece que o Charmander Fogo leva vantagem contra Grama, mas o meu Ai-Bissaro está forte. Vamos, mas eu vou trocar para o Ratatá. Vai, Ratatá! Boa, ele sou fogo! Ixi! Mas o meu golpe do Ai-Bissaro ainda faz efeito no Charmander dele. Então, isso vai ajudar muito. Ataque rápido! Ui, quase consegui derrotar o Charmander dele! Nossa! Quase ele matou o meu... Meu... Meu Ratatá! Ah, mas beleza! Agora, se você dá um ataque rápido, você vai... Ah, foi por pouco! Valeu, Ratatá! Ah, foi por pouco! Valeu, Ratatá! O Drone é do tipo veneno! Então, vou usar de novo as minhas plantinhas que sugam o Life dele e... Assim vai ficar mais fácil de eu derrotar esse poder aqui. Esse poder é muito bom. Pessoal, não se esqueça do like que é muito importante, tá? Pra gente continuar essa série, terminar essa série. E ser campeão da Liga Pokémon. Se você quer ver o oitavo final da série, vamos dar o like. E comente aí qual o próximo Pokémon que você quer que a gente capture. Nossa, tomei uma. Nossa, foi super efetivo. Minha sorte é que meu pontinho de suga life tá lá, né? Ai, quase não. Beleza, mas agora ele vai perder like. Vamos ver quais os outros Pokémons que o Red tem. Ai, tem um pedioto. Bom, meu live-strago leva a desvantagem contra o Pokémon voador. Então eu acho que eu vou com o Pikachu. Afinal, Pokémon elétrico é forte contra Pokémon voadores. Pikachu, choque do Trovão. Pikachu, choque do Trovão. Ai, ele me deu ataque rápido. Nossa, tirou muito life. Ah, super efetivo, mas eu pedi outro dele. Tá muito mais forte que o meu Pikachu. Beleza, mas se eu der mais um golpe nele, eu acho que eu derroto. Ah, a ventania não é nem um pouco efetivo. Beleza, pessoal. Agora eu vou dar um choque do Trovão. Nossa, ele me deu ataque rápido. Essa não. Ah, o Pikachu já era. O Ratatau tá bem fraco. Ah, então eu vou com o Pidgey. Vai lá, Pidgey. Pidgey contra Pidgeot. Pidgeotto. Pidgey, ataque rápido. Ai, que delto golpe. Ataque crítico, que sorte. Beleza, meu Pidgey conseguiu vencer a forma evoluída dele. Ah, um Butterfree. Bom, Butterfree eu sei que meu Pidgey vai levar vantagem, né? Já que Pokémons voadores são fortes contra Pokémons tipo inseto. Ah, não. Mas ele me envenenou. Uau, ele tem uma Butterfree. Que bons Pokémons. Beleza, a ventania do Trovão é um bom life dele. Apesar de que o Pidgey tá venenado. Essa não. Ele usou confusão. Ai, tirou muito life. Ventania! Isso, tô quase matando ele. Se eu der mais uma ventania nele, eu acho que ele vai existir. Mas eu estou venenado. Ataque rápido que eu to... Ah, não. Eu pensei que ia matar com ataque rápido. Ai, Pidgey. Essa não. Vai, Ratatá. Bom, o meu Ratatá está fraco, mas ele tem um ataque rápido. Então, eu acho que eu vou conseguir derrotar. Sabia? Agora eu acho que ele só tem um Pokémon. Eu acho que ele não morro. Tem um Gustry ainda. Bom, eu vou ter que usar meu life saldo. Porque o meu Ratatá está praticamente morto. Eu acho que ele não morro. Eu acho que ele não vai ter dificuldade de vencer o gasto dele. Já que Pokémon Fantasmas, eu não vou ter nenhum problema com ele. Mas não pode ter nenhum problema com ele. Oh, ele me deu uma lambida. Que mojo. Que paralisado. Esse danão ele me paralisou. Nossa, deu-me mais trabalho que eu pensava esse Gustry. Mas beleza, a gente conseguiu vencê-lo O Steelhead Ah, eu perdi Mas da próxima vez que nos encontrarmos Eu vou vencer Tem que treinar, mané Alguns momentos depois Beleza, pessoal Agora é a hora Vamos desafiar a Mitty E conseguir a nossa segunda insigna Quem tá confiante? Vai, Lissor Eu também Então vamos lá Alguns centímetros depois Misty, eu sou o Vito Treinador da cidade de Palette E te desafio para uma batalha Pokémon Vejo que você só tem 4 Pokémon E quer me desafiar? Eu tenho 6 Mas se quer perder, vamos batalhar Mas eu não vou pegar leve Beleza, vamos tentar derrotar a Misty, pessoal Primeiro Pokémon, dará o Pissar Ele teve uma grande coisa, né? Isso, só com um golpe eu conseguia matá-lo Lógico, Pokémon tipo planta É bom contra Pokémon tipo agro Então, no meu time eu tenho 2 Pokémons Que levam a vantagem sobre a Misty O meu Ivysaur e o meu Pikachu Então, volte, Ivysaur Vai, Pikachu! Vai, Pikachu! Uou! Desenvolvou o meu! Bom, vou dar o choque do trovão Não devo conseguir matar Ai, mas ele foi mais rápido que eu Nossa! Quase matou meu Pikachu, credo! Golpe forte! Pikachu, ataque rápido! Ai, não, não deixou nada! Faz sério! Essa não! Ai, já perdi meu Pikachu! Vai, Abissauro! Se corta de pó! Nossa, ele me deu golpe de água Mas não é muito efetivo Já que o meu Pokémon é tipo planta Mas agora eu só tenho 1 Pokémon Que leva vantagem sobre o Pokémon de água O meu Pikachu já era Bom, já que ela vai usar o Star Eu vou continuar com o meu Ivysaur Ai, que pouco eu não matei Só subou um risquinho de life Mas agora eu acho que eu Bom, ele me deu jato de água Mas felizmente o meu Ivysauro É tipo planta E não dá E isso não é quase nem um pouco efetivo Beleza, meu Ivysauro chegou no level 20 Hum, até o Starn Eu vou continuar com o meu Ivysauro? Sim Só que o Starn é mais forte que o Starn Ai A sorte é que os golpes dela não estão tirando muito do meu life Ai, quase derroquei ela Bom, vou dar só mais um shot de pó Não, vou dar uma investida Ai Ah, não matei Mas ainda bem que eu tenho o poder de jogar Beleza, mais ou menos um Pokémon pra ela Meu Pikachu morreu Mas o Psyder, Starn e Starn e Starn dela também foram derrotados Ah, tem um Torject Hum Então vou usar a semente que suga de novo Oh não, ele desviou do meu ataque Folha mágica Hum, não tirou quase nada Ah, beleza Mas já vira a certeira do meu semente que suga Bom, por a máscara não tinha quase nada Olha lá Vamos ver se o Scott se pode tirar alguma coisa dele Ah, também não é muito efetivo Ah, essa não Os golpes não são muito efetivos com o Torject Então eu vou ter que trocar de Pokémon, pessoal Vamos lá Vai Vai, Ratatá Folha mágica Que o mágico não seja muito efetivo Essa não Quase conseguimos derrotar Vamos, Ratatá Usa o Hiperpresa Ai, não tirou muito life Hum, usou o Charme Ah, não vai se apaixonar, né? Dei, Ratatá Ai, tira muito pouco life O meu hiperpresa Ah, essa não Ratatá E droga Volte, Ratatá Beleza Ainda tem o Pidgey e o Ibisauro Eles também tem dois Pokémon Isso, vou usar o ataque rápido Porque vou conseguir derrotar o Torject Bom, agora ele só tem um Pokémon E eu tenho dois Pokémon Então ainda estou em vantagem Só que é o Pokémon mais forte O Gairados Vamos, Ibisauro Você leva vantagem contra ele Nossa, que Ibisauro Que Pokémon gigante Mas tamanho é documento, pessoal Vai, usa o sangue Ai, me deu uma mordida Mas se eu dar o semente que suga A cada ataque Ele vai me dar um pouco de life Então isso é muito bom É um golpe muito bom do Ibisauro Mas se eu perder meu Ibisauro O meu Pidgey aí não vai ter nenhuma chance Então tenho que vencer com a Ibisauro Se eu perder meu Ibisauro Já era praticamente Nossa, eu estou quase perdendo Beleza, pelo menos envenenei o Gairados Bom, pessoal, agora eu estou subindo o life dele E ele está envenenado Então eu estou com muita vantagem Ai, não, mata não Se mata Nossa, falta um pouquinho Um like para eu morrer Ataque crítico Eu venci a Misty Então é isso, pessoal Se vocês querem a continuação Não se esqueçam do like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau